Então tá, seguimos viagem agora para Radatili. Paramos aqui em Fitzroy, comemos uma maçã, fomos no banheiro. Hoje a gente almoçou lá no circuito, como é que é? Costeiro de San Julián. Muito legal. Estamos lá no meio da caverna. La Cueva. La Cueva. Olha ali, o que nos diz ali a placa? Caleta Olívia 72, comandar com a dada de San Julián e que um ritreleu 538. Então partiu. Ah não, ele é o marinho. Olha, olha, ele tá pescando. Tem um cardume ali, ó. Cadê? Sumiu agora. Sumiu, sumiu. Vamos ver onde é que ele vai... Ah, apareceu de novo, ó. Deixa eu ver se eu acho ele. Ah, eu adoro quando o celular faz isso. Ele não volta do zoom. Lá estão eles, ó. Não sei se eu tô conseguindo pegá-los. É que eles aparecem e desaparecem porque eles estão pescando. Eles mergulham. Vamos ver. Seguindo aparece. Deve ter um cardume porque olha quanto passarinho. Quantas gaivotas. Esse deve ser o horário que o cardume se aproxima. Ó, apareceu de novo aqui embaixo. Só a cabecinha ali, ó. Sumiu. Ó, de novo. Botou a cabecinha pra fora, sumiu. Até na hora do lanche deles. Bem-vindo ao Campo Municipal de Raga, Chile. Chegamos. Que bonitinho, ó. Ah, os italianos estão aí. Ah, a galera que a gente vem cruzando, ó. Os italianos, aqueles das Canters, também estão aqui. Ai, ai. Buenas noches. Desde... Olá. Desde Raga, Chile. Nós estamos aqui, ó. A felicidade já está montada. Daqui a pouco a gente vai fazer a janta. A gente está no camping. Ó. Tem uma galera de moto aqui. A gente está no camping de Raga, Chile. Nós chegamos... Ah, eram as nove horas. Porque, meu, hoje o caminho foi lindo, lindo. Tanta coisa linda pra ver que a gente acabou indo parando, 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 parando. E demorou mais do que devia. Muita praia, muito mar. Nossa, olha. Agora, a Argentina é um lugar impressionante, sim. Tem contrastes impressionantes. Montanha, mar, litoral, deserto. É um lugar maravilhoso. E todo mundo... E o povo é muito querido, muito acolhador. A gente hoje vai dormir aqui em Raga, Chile. Amanhã nós vamos pra Punta Tombo. E está tudo bem. Era só pra dar boa noite. Que os vizinhos estão apagando e acendendo a luz. E dizer que está tudo bem, que está tudo lindo. E a gente está voltando. Despacito, mas estamos voltando. Salud! Buenas! Adiós! Adiós! A gente acabou de acordar aqui, ó. No camping. Já está desmontando ainda as coisas. E olha quem vem nos dar bom dia. Uma raposinha. Aqui dessa região. A gente viu muitas dessas aqui. Olha, ela está com veidinha. Ela vem, ela vai. Mas ela está chegando pertinho. Ela já veio bem aqui. Estamos chegando, então, em área natural protegida Punta Tombo. Bom, aqui, ó. Mais de 60 quilômetros até Punta Tombo. Por essa ruta, entramos na Ruta Provincial 75. Saímos da Ruta 3. E diz que aqui é a maior pinguineira da América do Sul do Sul do Sul. Então, vamos lá ver os pinguins. Ali está a entrada para Punta Tombo. 22 quilômetros. Há 22 quilômetros. Agora, a gente cruza aqui o portão do Parque da Reserva, né? E agora, vamos para uma estradinha de chão. Bem-vindo, amigo. Bem-vindo a Punta Tombo. Os horários são das 8 às 18 horas. Todos os dias, os horários de visitação. Aqui também tem uma estância. E nós vamos lá conhecer as pinguineiras. O local tem 22 quilômetros de caminho de rípio. Conduza com cuidado. Então, tá. Vamos nós. Finalmente, chegamos aí. em Punta Tombo. Vamos lá. Na boleteria. E no controle. Vamos nessa passarela de observação dos fluízes, que tem um quilômetro e meio, né, Dani? Um quilômetro e meio, não recomenda-se, não é para tocar nos pinguins, não pode tocar nos pinguins, e recomenda-se ficar um metro de distância deles. Deixar eles passar, né? Deixar eles passar. Deixar eles passar. Não interagir, não alimentar, né? Não dar o banho depois é a minha noite. A gente mal entrou na trilha aqui da pinguineira, já tem, olha ali, um fofinho ali, se escondendo. Que bonitinho. Que bonitinho. Vamos lá. Segue a trilha. Várias toquinhas, olha ali. Olha só, a gente chega pertinho. E, tcharam! Nos ninhozinhos, nas toquinhas. Oi? Oi, meu mojo. Que preguiça. Tem um mirador aqui em cima. Que tem uma espécie de mapa por aí, com várias orientações. É, né? As orientações daquelas que biólogos gostam. E eu fico peninho, mas são ossinhos que falam do tipo de plumagem, dos diferentes tipos de bico, dos puentes, lá das asas e nadadeiras, né? E do bico. Ó, aqui tem uma seda, é um passo para o cunho. E tem um senhor observando, a gente encontra muitos pesquisadores nesses lugares que a gente vai. A gente vai estar se limpando. Tá limpando os seus pelitos. Tu vai lá registrar. Olha lá. Ai, tá se limpando. Que bonitinho. Olha que lindo. Olha. O que ele fala, ele dá. A gente já vê, gente. Vem cá. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lindo, venham a Punta Combo, a maior pinguineira reprodutiva da Patagônia e da América. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.